E agora, voltando para high school, quais foram as matérias que você fez, que você escolheu? Você pôde escolher ou não? Ah, eu pude, mas você tem que escolher cinco áreas, né? Ih, não sei. É matemática, histórias sociais, biologia, a área de ciências, o esporte e... Ah, eu não lembro, gente. Eu devia ser preparada para isso. Não, imagina, que isso. Mas, tipo, são cinco fixos, cinco... Cinco áreas. E você pode pegar matéria em várias. Mas tudo depende se você vai transferir as aulas para o Brasil ou não. Se você não for transferir, se você tiver formado no Brasil ou não quiser transferir, porque tem gente que faz o trancâmbio, pega a aula nada a ver e não transfere. E aí tem que reforçar de ano. Aí pode qualquer coisa. Mas caso a pessoa vai transferir, tem que ter que pegar essas regras, essas matérias que estão nas regras do ensino do Brasil mesmo, acho que do MEC. E aí eu fiquei dois semestres. Primeiro semestre eu peguei, eu lembro, eu fiz Educação Física, que era academia. Então eu tinha que ir para a academia todo dia de manhã, primeira aula, malhar. Nossa! Mano do céu! E eu gostava, porque eu dançava, então me ajudava, tipo, manter, sabe, a rotina e tal. Porque eu já tinha que fazer treino à tarde. E aí eu fiz também História Americana. Eu fiz Álgebra 2, que é uma álgebra um pouco mais avançada, mas é muito fácil comparado ao que a gente aprende no Brasil. Sério? Que brisa! Eu acho que o ensino médio aqui não é difícil. Tipo, porque a gente está acostumado a estudar muito, né, no Brasil. Então, se você for fazer aula, tipo, muito, tem que pegar aula AP, que fala que é para contar para a faculdade. E eu fiz algumas, sim, extras, né. Mas eu pude transferir meu inglês, tipo, eu não precisaria fazer inglês no primeiro semestre de faculdade e tal. Mas, enfim. E aí eu fiz também Aquatic Science, que é Ciências Aquáticas. Eu fiz dois semestres dessa matéria. Ah, que legal! E aí uma aula eu fiz US History e a outra eu fiz, eu acho, que Finanças. Ou US Government. US Government. Nossa, você aprendeu que era uma história dos Estados Unidos mesmo. E era legal, a professora era um amorzinho, então, tipo, não era nada pesado, mas, tipo, era muito legal. Porque o pessoal era legal, assim. Aí eu fiz dança, aí, nos dois semestres, eu também fiz Yearbook, que é o anuário, né, que fala em português. Ah, é, aquele livro lá, né. É, eu fiz o Yearbook e eu também fiz outro período de newspaper. Eu participava de newspaper da escola. Então, Yearbook é uma matéria? É, você trabalha, você faz o Yearbook numa aula. Então, você aprende a fazer o Yearbook e trabalha no Yearbook durante o ano inteiro. Que legal! Que da hora! Eu acho que foram essas. Eu pensei que fosse, tipo, só um projeto. É, um projeto, alguma coisa que todo ano tem. É, eu achei que fosse, tipo, um TCC. Não! É uma aula, só pra isso. Nossa! Eu queria ter o Yearbook aqui pra mostrar, mas tá no Brasil. Ai, tá tão lindo. Ai! Deve ser lindo. Eu acho que eu não vi quando você veio. Eu acho que não, eu não tenho certeza. Eu não sei. Faz tanto tempo. Mas vai lá em casa que tá lá. É lindo. Eu vou. E, tipo, o bom que, assim, tem competição, né? No South Union Yearbook. E o nosso ganhou. Do Sul, ganhamos uma viagem de graça pro San Antonio. Que maravilhoso! Ah, por isso que leva a sério, né, fã? É, por isso que leva a sério. Tá valendo viagem. Não é que tá valendo meio ponto na nota. É. Sim, eu tive várias coisas. Eu fiz competição de jornal também. Eu passei, ganhei escola. Meu Deus do céu. Como é que é uma competição de jornal? É, você tem que escrever vários tipos de matérias, assim. Se vai o time, né, de jornal. Tipo, todo com a camisa da escola. Pode escola competir, tipo, filme mesmo. E aí eu fui. E, tipo, assim. Meu inglês não era que nem agora. Tipo, era, né? Eu fiquei morrendo de medo. Mas eu fiquei até feliz que eu consegui, né? Fui passar em duas fases de competição. E eu fui. E aí tem, tipo, horário. Tem o timer. Aí tem que escrever, tipo, uma matéria com as informações que eles te mandam. Nossa, que eles te dão, assim, na folha. Tudo à mão. Mano, que da hora. Nossa. É bem jornalista mesmo. Mano, muito... Nossa, cara. É um bagulho que, realmente... Quando você vai comentando, eu vou imaginando aqui, só que eu vou pegando cenas de filmes que eu já vi. Porque era um bagulho de realidade que a gente já viu, entendeu? É bem diferente da educação aqui no Brasil. Ou a educação nos Estados Unidos. Não dá nem pra comparar. Tipo, agora, olhando assim, as memórias, eu sinto saudade. Eu penso, nossa, eu vivi isso, sabe? Porque você acostuma. Tem coisa que eu vivo aqui e falo, meu, eu tô ouvindo um filme. Tipo, como assim? É um filme. Meu, que da hora.